Não é? Gente, astros da música sertaneja, do pagode, do funk e até da baixida eletrônica colecionam hits. As músicas que não saem da cabeça da gente, não é verdade? E que além de tudo, vendem que é uma beleza. Vendem mesmo, a gente estava até cantarolando alguns desses sucessos aqui agora há pouco. Mas acreditem, grande maioria das letras e melodias dessas canções milionárias não é desses astros, não. São músicas de compositores que se transformaram em verdadeiras máquinas de criar sucessos. Cada um com uma história e o mais curioso, cada um com um caminho bem parecido. O que você fazia quando tinha 12 anos? O Hugo, com essa idade, compôs um hit para Marília Mendonça. Não, que eu não vou bater no seu portão. Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Foi a música de trabalho daquele álbum dela. E que tal a canção matrimonial, sucesso de Wesley Safadão? Sonhei que estava me casando e acordei no desespero. Quem cunhou a frase, vida de casado é boa, só perde pra de solteiro, foi este cara aí, o Henrique Castro. Começa a tocar, e a gente para assim, a gente fica analisando, fala, cara, foi eu mesmo que fiz essa música. A receita é muito simples. Já o Marcos sabe fazer tererê, esta espécie de chimarrão frio. Mas também faz canções que grudam na cabeça. Seja para o funk do MC Kevinho. Para o sertanejo romântico de Luan Santana. Ou para o eletrônico suave, do DJ Alok. Compunha e guardava só pra mim. Estes compositores acharam a fórmula do sucesso. É difícil você dizer o seguinte, ah, eu fiz isso aqui, é hit, vai acontecer da noite para o dia. Nossos três personagens têm muito mais coisas em comum, além da coleção de hits. Eu comecei a participar de show de calouros na escola, cantar ali no corredor na hora do recreio. Com os meus cinco anos de idade, eu escutava muita música e, consequentemente, também gostava muito de escrever as músicas. Eu comecei a fazer aula de teclado com quatro anos. Aos oito, o Marco passou para o violão e, aos dez, começou a compor. Os adultos têm que ter uma profissão. Então, é isso aí que eu quero fazer quando eu for adulto. Sem muita perspectiva profissional em Presidente Wenceslau, no interior de São Paulo, ele partiu de Mala e Cuia para o interior do Paraná. Desembarcou em Londrina, em 2010. Tive algumas músicas gravadas, primeiro por artistas da cidade, depois da região, até que, em 2014, teve, acho que foi a primeira música minha a nível nacional, assim, que foi com uma dupla chamada Bruno e Barreto. E eu quero é rolo o dia inteiro no meio do povo. Essa música é muito importante na história do Bruno e Barreto, porque foi a música que manteve a gente com sucesso depois da Farrapinha e Foguete. A gente precisava da segunda moda e foi essa. Marquinho mandou essa música para a gente aí, eu quero é rolo, e foi um sucesso. Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo. Hoje eu tô rana, não faz que rolo. O primeiro sucesso estimulou o compositor iniciante a mudar de novo. Desta vez, foi para a Goiânia, capital mundial da música sertaneja. No meu primeiro ano em Goiânia, eu tive uma música gravada pelo Alok, com participação do Matheus Cauã. Mando o Kevinho com o Matheus Cauã. Do Alok com o Luan Santana. Sem mentira alguma, a história do Marco é bem parecida com a do Henrique Castro, outro colecionador de composições de sucesso. Ele saiu do interior do Tocantins para se alistar no exército em Brasília. Quando eu cheguei lá no quartel, os caras falaram pra mim assim, cara, você canta? Ele falou assim, canta. Ele falou assim, cara, foi some daqui. Aqui é muito difícil e você não tem a cara de que vai dar certo aqui, não. Não demorou muito. Adivinha pra onde o Henrique foi? Goiânia, é claro. Meca do sertanejo. Como eu não tinha dinheiro mais, eu vim com um violão e 30 reais no bolso. Um ano depois, deu de cara com A Grande Chance. Aí o Wesley Safadão já gravou uma música minha. Mudou radicalmente tudo. Mudou tanto que aos 28 anos, Henrique Castro já compôs mais de 200 músicas. Uma das parcerias mais constantes é com a dupla João Bosque e Vinícius. Gravamos a música Não Era Você, consolidamos essa parceria com grande sucesso, segunda taça. E o Henrique é um cara que, além de ser um grande compositor, é um grande ser humano. É porque não era você... É porque não era você... Quatro anos que a gente não sai do top 10. Ano passado a gente chegou a ter 17 músicas no top 100. Teu culpa não... Nestas mesmas listas, está Ausência, um dos maiores hits da cantora Marília Mendonça. Só o clipe tem quase 300 milhões de visualizações. Quem assina a autoria é Hugo Henrique, junto com o irmão Felipe de Paula e o parceiro Juliano Tchula. Sempre foi uma coisa muito natural pra gente lá em casa, né? A gente sentou lá no quarto, lá e saiu a música, cara. Foi surpreendente. Na verdade, o que mais surpreende é que o Hugo era uma criança, mas já tinha um disco gravado e um clipe, junto com uma orquestra. A gente acha, assim, uma coisa meio estranha, né? Falei assim, nossa, alguém mal sabe escrever, mas as letrinhas estavam lá. Na verdade, aqui estão as primeiras composições do artista, quando ele só tinha 5, 6 anos de idade. A dúvida que fica é de onde vem a inspiração para as letras, já que ele é jovem demais, tem pouca experiência de vida. E não é que aquele estalo pode vir de várias formas, inclusive dormindo. Quando eu acordei, eu peguei o celular e estava aberto num gravador de voz. E aí tinha lá, cara, uma gravação lá em cima, assim, ó, 4 horas da manhã. Falei, rapaz, 4 horas da manhã, que tal? Gravação 4 horas da manhã. Na hora que eu abri, é uma melodia de música. E eu não lembrei, não lembro de ter acordado no meio da noite para ter gravado, para, sabe, de nada. E acordei, a melodia estava lá. Este homem está por trás da maior parte das lives e DVDs dos principais artistas do sertanejo do Brasil. Toca aí para mim, ver se não vai saturar aqui agora. Ele garante que existe sim uma fórmula para as composições de sucesso de hoje. Hoje, principalmente no sertanejo, você tem músicas que são compostas por 5, 6, 7 pessoas, porque vão para um local, uma casa de criação, um escritório, uma resenha, e vão ali realmente para compor, vão ali para trabalhar, vão ali para realmente fazer aquilo acontecer de forma industrial mesmo. E haja química para trabalhar a 10 mãos em 5 parceiros. Foi assim que surgiu o sucesso de Wesley Safadão. O diretor artístico das Estrelas revela o outro ingrediente desta receita, estar atualizado. Não adianta hoje a gente falar de histórias de 1960, que isso não vai cair na boca do povo. Tem que ser atual, tem que ser agora. E mais. Não fazer nada muito rebuscado, porque hoje o público gosta de letra fácil. Para o empresário de Hugo, o jovem compositor de 16 anos, o jeito é mesmo apostar na transpiração. Isso é um trabalho como outro qualquer, você tem hora para começar, hora para estudar, hora para executar. O compositor explica que normalmente cada canção rende um bom dinheiro ao autor, mas não por muito tempo. A maioria das músicas, nos primeiros, sei lá, dois anos, assim, é o tempo que ela mais vai render. Se ele trabalha um tempo na rádio, aí vai vir forte, assim, uma arrecadação pesada, depois diminui. Quem compõe e faz sucesso quer sair do anonimato. Marco, Henrique e Hugo também cantam o que escrevem. Esperei 12 anos para lançar. Como compositor, já deixou uma nova canção nas mãos de Mayara, da dupla Mayara e Maraíza. Brasil, vocês vão assustar, Brasil, vocês vão assustar. Falta de amor que não é, falta de amor que não é. Pretendo seguir minha carreira conciliando a minha carreira de cantor com a minha carreira de compositor. E olha que ironia, ficar sem amor tudo bem. Quanto a Marco, está firme também nas parcerias de palco. É um cara super atual, um cara que tem muito talento, tanto para cantar quanto para escrever. O plano é não parar, é continuar sempre. Foguete não tem ré. Pelo jeito, os três estão rumo ao infinito e além. E olha que ironia, ficar sem amor tudo bem, se o celular tem bater.